E aí pessoal aí pessoal beleza tá jogando um joguinho mais antigão aqui ó vira aqui ó vira aparelho aqui ó vira aqui ó de DVD ó lá pessoal ó joguinho na televisão ó vou mostrar para vocês a falar pessoal ó morri pessoal vacilei E aí E aí e esse joguinho é bem bacana pessoal mas para quem sabe jogar ele é de DVD ele é que nem jogo ele é que nem jogo de playstation E aí 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 E aí